Entregar funcionalidades para a produção nunca é fácil, né? E ter um aplicativo em prod funcionando tudo bem, mantendo a qualidade, às vezes é um pouco mais complicado de acordo com as necessidades da sua empresa, né? Nesse vídeo eu vou estar explicando para você uma série, para falar a verdade, de três episódios. Então, essa aqui vai ser a do básico de como você pode testar a sua aplicação, né? Entrando no mundo de mobile, é um mundo muito grande, né? Então, tem muitas possibilidades. Eu vou estar explicando todos os pontos que eu acredito que podem ser usados para você na sua empresa. Fala, pessoal! Eu sou o Roger, do Codão TV. E eu vou estar explicando, como eu falei anteriormente, uma série sobre testes no Codão TV. Eu vou estar utilizando o projeto Netflix como exemplo, mas nesse vídeo, nesse primeiro ato aqui, digamos assim, eu vou estar falando sobre a coisa básica, né? Sobre a parte muito teórica aqui. Então, mesmo se você não for desenvolvimento de mobile, né? Seja Android, OS ou Flutter, fica nesse vídeo, que vai ser muito produtivo para você, que eu vou estar explicando uma era bem global, como funcionam os testes. E, óbvio, até porque a minha especialização é no mobile, vai ter algumas características para o mobile. Então, você vai tentar dividir aí durante a explicação, beleza? Comigo também está na cal, no backstage, ali, o Junior, Junior Martins, que é um dos Codão creators do Codão TV, e ele vai estar tirando algumas dúvidas comigo, junto com vocês. E também deixa nos comentários o que pode estar faltando nesse vídeo, pode estar acrescentando nos próximos, ou fazendo um básico V2, alguma coisa do gênero, beleza? Então, o sumário desse vídeo, da parte básica, eu vou explicar. Vai estar aqui na tela para você. O para que serve, tipo de testes unitários, qual a diferença de Android JVM para JVM, que tipo de teste a gente pode fazer em aparelhos reais, simuladores e emuladores, e qual a diferença disso, né? Eu vou trazer muito da minha percepção de testes integrados, unitários e end-to-end, caso você não saiba disso, eu também vou estar explicando essa pirâmide. Então, ah tá, e também tem um tipo de ferramentas que eu vou estar sugerindo para você, talvez fique um pouco extenso esse vídeo, mais de conceito ali, vai ter um pouquinho de código no final, mas nas outras, nas sequências, a ideia é destrinchar um pouquinho mais o que eu vou estar pincelando por aqui hoje, beleza? E mais algumas boas práticas aqui que eu vou estar comentando para você. Indo para o primeiro tópico, para que servem os testes, né? Chegando os testes, o que é os testes, né? É muito amplo isso, né? Eu quero manter a qualidade do meu projeto. Então, os testes servem para isso. Mas, o que exatamente faz o teste? No ambiente, no nosso caso de mobile, que é muito amplo, a gente precisa se preocupar com a aplicação, com a interação do usuário, com um monte de variáveis que a gente, muitas vezes, a gente não tem controle, é bom a gente separar em algumas camadas, em alguns cenários, os testes. Eu vou estar mostrando aqui para vocês um desenho que pode estar ajudando. Eu vou estar mostrando para vocês um desenho que vai te ajudar bastante, que é a famosa pirâmide dos testes, né? Eu tirei essa imagem da própria documentação do Google, tá? Então, isso eu vou fazer sempre um paralelo com a parte para que serve. Então, se a gente tem alguns tipos de testes, a documentação também, um bom adendo que eu vou estar explicando na tela atrás, ele também separa em níveis de grandeza, né? Isso aí eu já não estava tão acostumado, na época que eu tinha estudado bem, bem um tempão atrás ali, mas eu também vou estar explicando sobre isso. Mas, voltando para a pirâmide, a gente pode sempre basear, né? Eu odeio essa palavra, mas existe um depende. Depende muito também da proposta da empresa. Eu já vi empresas que trabalham essa pirâmide de maneira contrária, tá? Então, fica a critério seu de você também refletir e ver qual que é a melhor proposta para você, seja para o seu estudo ou quanto para a sua empresa. Mas, seguindo na mais tradicional pirâmide, nos testes, na base ali, são os testes unitários. Então, para que servem os testes, né? Como eu falei que tem muitas variáveis ali, eu vou estar explicando uma delas baseada nessa pirâmide. Os testes unitários, até o nome fala de unitaridade ali, né? Então, serve para a gente testar de maneira isolada as nossas coisas ali, nossas condições. Eu vou dar alguns exemplos práticos. Pegar um exemplo fácil e pegar um exemplo na prática no seu trabalho também. Se você criou um, sei lá, um extension string ali no Kotlin, que quando a pessoa chama um método chamado inscreva-se no canal, tem que devolver o texto e inscreva-se no canal do KodanTV. Um exemplo. Você pode pegar essa extensão e fazer, e testar se o texto está previsto, está corretamente digitado, né? Se o inscreva-se está com traço, está tudo bonitinho. Você consegue validar unitariamente se aquele texto está igual ao outro, tá? E até vou pedir um auxílio aí para o Júnior, que eu estou ensinando, ensinando, não, passando algumas coisas para ele. Se está ajudando o conteúdo, se não estiver, tu me corta, tá, Júnior? E aí a gente refaz e não tem problema. Então... Boa. Então, é para isso que serve a maneira unitária. Indo um pouco mais no ambiente mais próximo da nossa realidade, se a gente for trabalhar num projeto, que deve ser a sua realidade hoje, que é separada por camadas, e você ter as suas interfaces, caso você não trabalhe com interfaces, com abstrações, talvez com testes unitários você seja mais estimulado a isso, tá? Porque os testes unitários junto com as interfaces, elas estão fortemente ligadas na hora de você estar juntando. Óbvio, pode ter alguém aqui comentando, falando assim, não, mas se eu usar X com Spy, eu consigo não precisar ter interface e abstração. Mas eu não vou entrar nesse mérito ainda. Então, se você ainda não está acostumado a trabalhar com interface, talvez seja um bom indício para você começar, para você conseguir trabalhar com abstrações. Então, se eu tenho a minha interface, seja de uma camada só qualquer, e ter um método que faz um getCategoria, por exemplo, e ela vai me retornar uma lista de categoria, você consegue testar de maneira unitária, se aquele método getCategories vai retornar uma lista de categorias esperada por você, tá? Que também tem a parte do mock, já vai entrar no mérito. Mas essa é a importância do teste unitário. Testar de maneira unitária. Você também, aí dando uma característica para a parte de mobile, testar de maneira unitária componentes ou... É, componentes do Android específico e do Open do Flutter, também pegando ali, que você pode estar testando, utilizando unitariamente isso. E tem uma característica aqui ainda na parte do Android. A do Flutter agora eu não lembro, então eu não vou falar besteira, mas do Android eu tenho certeza. Uma das ferramentas utiliza esse recurso para testar unitariamente, que já vai entrar a diferença do Android VM e do JVM, que é importante ainda nessa base do teste unitário, nessa base maior. Que nesse caso, tudo que eu vou falar da pirâmide base é voltado a VM. O que é VM? É a JVM. Todo mundo sabe que na parte do Android a gente utiliza o Java. E utiliza a JVM, que é a Java Virtual Machine, para estar rodando as coisas lá dentro, para estar funcionando. E os testes unitários, eles utilizam a JVM para estar sendo executada. E alguns cenários, que eu já vou explicar um pouquinho mais para frente, em ferramentas, para também fazer testes unitários com telas, utilizam também, podem utilizar essa JVM. Só que elas não vão trazer nenhuma ilustração, nenhuma visualização para você. Então, é um teste bem... Digamos que ele vai rodar uma cascata ali, mas você não vai ver nada interagindo na prática ali. Ficou tranquilo, Júlio, nesse ponto? Ficou tranquilo, sim. Acho que é legal destacar justamente que é bem a base. Então, você comentou de algo que a gente pode até testar no olho mesmo, o retorno de um determinado método, mas que para poder facilitar, a gente conseguir passar isso para o código fazer, para a gente ter certeza absoluta. Boa. Indo para a camada do meio, a gente já começa a entrar um para que serve essa camada do meio junto com as necessidades e características de mobile. O que é o integration test? Aí tem uma parte filosófica aqui. Eu já até reli a documentação do Google hoje mesmo, antes de gravar para vestir alguma coisa explícita ali. Não fica tão claro. Eu vou trazer a minha percepção profissional nisso. Os testes integrados, como já está escrito na doc, são testes que você simula algo com alguma coisa mais próxima da realidade. Você pode utilizar aparelho físico, você pode utilizar um farm, tipo FireBaseFarm, BrowseStack, ou um farm da Amazon, que eu esqueci o nome, qualquer farm que você precisar, ou também você pode simular isso na parte dos emuladores. Mas o que isso ajuda e beneficia no caso? Você pode entrar um pouco na grandeza, que eu já vou entrar no mérito, mas esses testes integrados, você vai ter que utilizar ferramentas específicas que vão utilizar a parte do Android, então você vai ter que rodar na Android JVM. O que significa? É a JVM, que a gente falou, só que aí de fato com o ambiente e toda a estrutura do Android. Qual a diferença, agora que talvez faça mais sentido eu estar explicando, do Android JVM para o JVM? O Android JVM vai ter as características do Android, e significa que na prática, quando você precisar executar algum emulador ou alguma coisa do gênero que utilize esses recursos simulados, ou nem que seja startar alguns dos celulares, ele vai utilizar essa Android JVM. Já o JVM não consegue simular esse ambiente de Android. Significa que se você testar componentes, que nem eu falei anteriormente, no JVM pode gerar uma inconsistência, que nem eu falei anteriormente na base? Não, mas também eu particularmente não recomendo você fazer uns testes tão robustos assim, e sim testes mais unitários, no da base dos testes unitários, para você explorar a JVM. Voltando à pirâmide no meio, que é na Android JVM, você pode utilizar o Expresso, tem outras ferramentas como o Itemator, e outra ferramenta que eu acabei esquecendo o nome, mas já vou falar aqui na lista, que são ferramentas que você testa o que você quiser da sua tela. Eu particularmente gosto de usar essa camada para testar fluxos curtos. O que significa? Eu abro a tela, cliquei no botão, botão simulo uma entente, fecho a tela. Para mim acabou o teste. Óbvio, se você talvez não concorde comigo, está tudo bem, quiser fazer testes mais densos, ele é possível, é factível. Eu prefiro fazer esses testes mais curtos, tiro curtos nessa camada, porque para quem conhece o termo, tem um termo chamado flatness, que é, às vezes, dar um falso positivo. e eu, pela experiência que eu tenho ali de mercado e de trabalho, no caso, com isso, na prática ali, quanto maior os seus testes, e você fazendo um monte de testes maiores, a chance aumenta de dar uns falsos positivos. Então, eu acabei reduzindo isso muito para evitar esses testes flatness e auxiliar bastante nesse ponto. Beleza?